Casos de dengue em São Paulo é o destaque da Sara Tavares. Chega a 1.032 o número de mortes por dengue no estado de São Paulo somente neste ano. Outros 1.185 óbitos estão em investigação. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, mais de 1.400.000 casos da doença já foram confirmados em cidades paulistas desde janeiro.